Mostrão, você hoje protagonista vai fazer parte do filme. Como é que é essa sensação aí, né? São 35 anos, quase 40 anos de portuguesa, né? Mostrão, é gratificante você chegar aqui e ver as pessoas te, sabe, te cumprimentar, te conhecer. Às vezes você nem sabe quem é a pessoa, porque você não... Evidentemente você não sabe o nome da pessoa, você se apresenta, ó, acompanha a sua live, acompanha o seu trabalho e tal. Que nem o Lucas aqui agora. Pô, um garoto novo, né, meu? Chega e dá um elogio pra você. Pô, você tem 34 anos de clube. Eu não tinha nem nascido quando já cobriu portuguesa. Então, quer dizer, é gratificante isso, né? Você atender as pessoas e tal. E é bom, eu achei que tivesse pouca gente, mas ó, vai lutar e vai encher, com certeza. Barcelusa, você praticamente... Praticamente não, Barcelusa, você narrando todos os jogos. Tem um jogo que você coloca como aquele jogo memorável que você narrou e vai lembrar desse jogo por toda a vida? Qual é o jogo que ficou na sua cabeça daquela Barcelusa? O do esporte, né? Que o Marco Antônio faz o gol lá, né? Acho que é 2x2 no final, né? Tem uma pancada do meio da rua. Uma laça do meio da rua. Eu tô gritando gol até agora, daquele gol lá. Então, esse daí é um dos jogos do Marco Antônio. E o primeiro, né? Que foi os 4x0 contra o Náutico na Estreg. E surgiu o nome da Barcelusa e o Quintal na cabine. O Barcelona tinha metido 4x0 no Náutico lá, no Getafe, lá na Espanha. E a portuguesa meteu 4x0 no Náutico aqui. Aí surgiu o nome da Barcelusa. A gente não sabia a dimensão que ia tomar esse nome de Barcelusa, mas surgiu na nossa cabine nesse dia dos 4x0 com o Náutico lá no estado do Canindé. Então, o Barcelusa foi Quintal e Stodat. Não tem essa de ter inventado em outro lugar, não. Saiu a gente só. Nós quisemos lá e se viralizou. É que na época não tinha tanta internet como tem agora, né? É que nem eu, por exemplo. Eu jogo bola, só que... Pô, não tem nenhum filme eu jogando bola. E vai provar como? Você batendo pênalti, esquivate pênalti. Não tem filme? Se não tiver filme... Eu provei. Eu provei os pênaltis lá em Votoporanga, tá gravado. E você na rua. Então, mas dá pra provar. Tem gravação, mas não tem jeito. Mas eu joguei bola e com 16 anos eu tenho foto. Tá vendo? Então guarda, porque... Você pode mostrar amanhã pra tua filha, né? Alô, Luciano. É... Barcelusa chegou lá na Espanha? Você ficou sabendo, não? Chegou. Por causa disso, né? Por causa disso que viralizou muito, né? Porque o Barcelona também tava naquela época... Hoje o Barcelona é aquele bicho mais de sete cabeças. É só de cinco cabeças agora, né? Mas... Tudo bem. Mas ainda é o Barcelona. Eu acho que chegou... E chegou de uma forma, sabe... De uma forma irônica até, na verdade. Mas é... Mas chegou, né? Senão não chegava. Se não tivesse o termo Barcelusa, não chegava. E achei legal aquelas camisas que o pessoal usava, né? Que era metade portuguesa e metade de Barcelona, né? Então ficou legal. Vou te fazer uma pergunta agora pra finalizar, que vai ser difícil de responder. Você sabe que eu adoro fazer perguntas assim, né? Mas não pode ficar em cima do muro e tem que falar uma só. Você é um cara que vai pra todos os estados, conhece todas as arenas. Sem exceção, viu, pessoal? Todas as arenas o Soldati passou por lá. Uma pergunta agora pra arrebentar com ele. O que você sente mais saudade da portuguesa vir jogar aqui no Paquembu contra os times grandes fazendo clássicos? Ou você trazer a Barcelusa de volta e jogar a Barcelusa, fazer jogos da Barcelusa? O que você sente mais falta, ô Soldati? Ah, ela tá na primeira divisão, né, Luciano? É outro papo, né? É outro departamento, é outro estádio, é outro staff, é outro trabalho. É outra tesão pra trabalhar, sabe? É diferente, é diferente. A portuguesa estando na divisão principal do futebol, só isso, cara, não precisa mais nada. Ela voltando pra divisão principal, ela já faz o papel dela. Ela voltando a ser a quinta força, digamos, porque normalmente é a quarta, que Santos não é de São Paulo. Mas voltando a ser a quinta força do futebol paulista, já tá bom demais, cara. Já tá recuperado praticamente aí. Mas agora, gente que tá sem credibilidade, até o próprio, com todo respeito ao Velo Clube, nós vamos fazer jogo do Velo Clube lá, né? Eu não quero que o pessoal do Velo fique me pegando depois, querendo brigar comigo. Mas vou até o Velo Clube encarar a portuguesa hoje de igual pra igual. Tá de brincadeira, né? Não dá, né? Primavera que vai ser o primeiro jogo da portuguesa. Não, entendeu? Não dá. Tem que ser encarado, né? Diferente, né? Então, ela voltando pra primeira divisão, ela tá bom demais, né? Na Série 1. Eu acho que ela voltando pra Série 1, ela volta pras divisões de Série D, C e sobe com certeza. Valeu, Soldati. A gente vai colocar essa trans... Tamo no ar aí no Soldati News e todas as plataformas. Vamos colocar aí pouco material pra fazer live Rubro Verde. Dá pra gente brincar aí legal com esse material. E você fazendo parte desse evento. Vai tá lá na telinha, viu, torcedor? Soldati vai tá lá na telinha, viu? Vai tá lá. Vai falar ele, o quintal. Quem sabe um dia eu chego lá de estar numa transmissão dessa. Valeu, Soldati. Com certeza, valeu. Bom trabalho aí. Banda bala aí que você tá trabalhando bem aí. Tô vendo que você tá detonando aí. Tô acompanhando aqui. Tô acompanhando. Valeu, valeu, Soldati. É isso aí. Soldati, pô, mas é legal a gente fazer entrevista com o cara que participou, né? Hoje o Soldati aqui não é o dono da equipe. Não é o dono da equipe Soldati News. Não. Hoje o Soldati é um entrevistado, é um cara que fez parte. Vai tá lá na telinha. Fez parte. Narrou todos os jogos da Barcelusa. E vai tá lá. Vai falar. Quem quiser acompanhar. A gente falou com o Luiz agora há pouco, pessoal. Quem tiver perto do Paquembu, pega o carro, vem a pé. Tem ingresso ainda. Vem pra cá. Vem acompanhar.